Eu que falei e nem pensava Agora me arrependo Voendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei e nem pensava Só na mão como um refrão de goleiro Eu fui sincero e como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a perder Ele não consegue nos achar E um bar Com um vinho barato Com um cigarro, um cinzeiro e uma cara embriagada Espeito do banheiro Ana Teus lábios são labirintos Ana Que atrás meus instintos mais sacana O teu olhar sempre despreche Sempre me ama É mais como eu falei E nem pensava Agora me arrependo Voendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei e nem pensava Coração na mão como um refrão de goleiro Eu fui sincero Eu fui sincero e O erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a perder Ele não consegue nos achar A pela É mais como eu falei Que atrás meus filhos são Que atrás meus filhos são Eu fui sincero e meu amor Eu sigo a tua vida todo dia até Não ando e tua vida com a dança a ti Mas não ando e tua vida Não ando e tua vida E essa fusão Me dá um milho E atrás de meus sentidos O que é o olhar? O que é o olhar?